Música 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 O carro está se aproximando, é melhor seguir para a zona segura Música 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 Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Está chegando! Vai trabalhar! Aqui está você! Vou botar o volante. 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 Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram! O círculo está se fechando! Você está a salvo! Você despistou os rastreadores inimigos! O círculo está se fechando! 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 Não, não. Não, não. Não, não. Está se aproximando. Vão para a zona segura. Marquei uma estação de compra. 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 Fante inimigo acima! 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 O círculo está se fechando! 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 O círculo está se fechando!